Tep, tep na telinha E bora que bora, galera Mapinha na tela pra vocês Vamos ver, esperar o biquinho do avião como sempre Como eu falo, o pessoal que tá me conhecendo hoje Eu gosto de pegar, eu gosto de treta, viu? Eu gosto de pegar a treta de fast-blood Mas vamos ver se eu consigo pegar a treta de fast-blood Porque, né? É difícil Aviãozinho na tela de vocês Indo em direção a Porto E os PQD já estão caindo, galera Vamos que vamos Vamos ver como é que esse povo vai se dividir Vamos procurar uma tretinha de início Porque vocês sabem Galera que me segue já há um tempinho Eu gosto de tretinhas Eu acho que vai ter treta em crash site, galera Não sei, será que eles vão passar direto? Passaram direto? Eu acho que vai ter treta em circo E eu vou pra circo Eu vou lá pra circo Porque aqui em circo, galera Eu acho que vai ter uma treta Deixa eu ver com quem É o pessoal da GW7 Junto com o pessoal aqui Eu não sei qual é esse clã Não é, enfim Se eu tava falando errado Depois eu vou dar uma olhada, galera Mas é ali os meninos Seven, Jean, Maduro, Evogen, J. Douglas Anjo e Cauã Os meninos estão um pouco mais ali embaixo Olha o pessoal da GW7 O menino Jean tava ali Ele passou Não, na verdade eu estou com os meninos da GW7 por ali, né? Na verdade é isso Deixa eu chegar aqui nos meninos da TDA Porque eu acho que aqui também tá tendo treta Tô com os meninos da Trapa do Amasa E com os meninos do Call of Bots por aqui também, galera Por enquanto ainda não tá tendo treta Mas quando eu saí de um Já começou a ter Deixa eu chegar aqui nos meninos da DL Os meninos da DL também tão por aqui Eu não vi com quem Porque o meu por perto às vezes não funciona Mas eu acho que é os meninos da FULL Os meninos da FULL estão ali na frente É eles mesmos Mas por enquanto eu não consigo ver Por quê? Porque o meu por perto não funciona Graças a Deus Call of Buggies Tô aqui com o Gustão O Chopinho já levando um alemão por ali Olha todo mundo chegando Galera, olha a tropa do Amasa Já amassando os meninos da C.O.B. por ali Vamos que vamos Deixa eu ver onde é que tá o bruxo O bruxo tá tentando sair de lá com tudo que ele pode Vamos ver Os meninos da TDA já tá chegando perto dele Os meninos vieram todos eles Pra cima do menino bruxo Olha só o Chopinho já viu ele por ali Chopinho pra cima do bruxo Não deu Tropa do Amasa, galera É a tropa do Amasa Vamos chegar aqui nos meninos da LDA E aí, cinco tão também por ali Olha o Jack O Jack já tá só espreitando o Pedro ali de snipezinha, galera O Pedro conseguiu sair por ali Deixa eu ver mais o que que tá acontecendo Tentando ali o Pedro pegar pelo Pixels E o meu por perto não funciona Graças a Deus de novo Meus amigos, esse por perto, viu? Vou te falar Deixa eu chegar aqui na AGT Deixa eu ver os meninos da AGT por aqui Deixa eu ver o que que tá acontecendo Também não tá funcionando o meu por perto Com certeza não Vou chegar, vou chegar Opa, consegui É ainda os meninos da AGT com os meninos da E5? Não, eles já saíram da minha telinha Deixa eu chegar aí mais alguém por aqui Deixa eu chegar por aqui pra ver se tá tendo treta ainda Ainda tá tendo treta por aqui Com os meninos da tropa do Amasa Só tem agora Agora sou eu de novo E Raicinha Enquanto isso Deixa eu chegar nos meninos da WR WR já estão ali fazendo as suas killzinhas Opa, cheguei aqui os meninos da E5 também Deixa eu ver o que que tá acontecendo com os meninos da E5 Estou com o Shanks agora É pra cima dos meninos da LDA, galera Vamos ver o que que vai acontecer por aqui Deixa eu chegar Já tá tomando muito menino por aqui Vou chegar aqui perto do Taquinho Consegui agora o meu por perto Conseguiu funcionar Os meninos da E5 estão um pouco mais ali à frente Enquanto os meninos da... Olha só O menino Nikito levando o Cats por ali Diz, vai Pezinha Conseguiu pegar pelo Pixel Seu galera Enquanto isso Os eu estava tentando ir por ali Mas eles vão guivar Vão pegar o helicóptero Vão sair guivando por ali Deixa eu chegar aqui Mas em quem? Deixa eu ver aqui os meninos da tropa do Amasa Aqui também Slot 3 Deixa eu ver o que que tá acontecendo por aqui É contra os meninos da GW7 também O CM6 já tem duas kills O Thiago 3 O menino Kleck 1 Meus amigos O negócio aqui tá pegando, hein? O negócio aqui tá pegando O Lyra já foi derrubado ali Pelo meu anjo, gente Olha só os meninos aqui Deixa eu chegar aqui no meu anjo Meu anjo é a menina Meu anjo por aqui Tentando pegar os meninos Eu não sei nem por que que ela tava aqui Eu acho que ele caiu Acho que ele tinha caído Longe dos meninos Ele nem tava perto dos meninos Do... 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 Eita ferro Do squad dele Deixa eu chegar aqui nos meninos da Nemesis É, Nemesis contra os meninos da E5 Deixa eu chegar aqui no Perna O Perna já tá vendo o Shanks por ali O Shanks passou ali na telinha dos meninos Vamos ver o Apeludo O Apeludo também já tá por ali Tentando pegar os meninos Já tá ali na movimentação Chegando ali Avançando tudo que ele pode O menino Apelão Não tem medo de nada não Porque ele tem peito de aço Vamos ver agora O Shanks já saiu Olha o Shanks Olha o Apelão O Apelão tá indo atrás dele Mas voltou com tudo Deixa eu ver agora ali na fase do... Na parte do Executor por ali Olha o Pedro já tá tomando muito dos meninos Deixa eu ver o Apelão O Apelão de novo Porque ele tá mais um pouco por ali Olha o menino Apelão Já viu ali na lado esquerdo Os meninos tão todos ali em cima Tão vendo os meninos ali da Nemesis Vão ter que ir Porque a Seife tá comendo solta Olha a Seife Mas aqui vai ter treta E vai ter treta da Braba Vão ter que guivar Mas o menino Apelão Não deu O Shanks derrubando o menino Apelão por ali Deixa eu chegar no Executor O Executor terminando de levar o menino Apelão Galera E os meninos da Nemesis já foram Já foram nada O Cat já viu os meninos por ali Ainda tem o Lobby Tem o Pernet Tem o Eduxite Os meninos tão correndo com tudo Que eles podem Guivando tudo Meus amigos Deixa eu chegar mais aqui pra baixo Olha os meninos da DL por aqui Deixa eu chegar Os meninos da DL tão junto com os meninos da OG Olha os meninos da Originals aí Governador Deixa eu chegar no Romachite por aqui Opa Não para não Telefone Eu sei que tá calor Mas vamos continuar Romachite por aqui Deixa eu ver o vírus O vírus também já tá de olho Lá nos meninos Tão numa posição maravilhosa Os meninos da Originals por aqui Deixa eu ver o que vai acontecer O lateral já tava ali Aparecendo a telinha de vocês Mas por enquanto eles já conseguiram guivar Galera Já conseguiram guivar Ou não Olha só o Benizinho De DL que é pra cima do menino Zarão Meus amigos O Benizinho pegou o outro lá De DL que Ainda tem o Dark Ele já tá vendo Os meninos estão todos ali embaixo Olha o menino O Benizinho Por ali Galera É bom de sniper O menino é bom de sniper Deixa eu chegar aqui no vírus Olha os meninos da TDA Também chegando ali de helicóptero Já desceram todo mundo Vamos ver o que vai acontecer por aqui Enquanto isso eles já pararam ali embaixo Tá tendo ali Um Um drop Galera Tem um drop ali embaixo Deixa eu ver o Gustão Gustão já mandando ali A granadinha de fumaça Mas galera Tem os meninos da Originals Ali em cima de olho E vocês Galera E eles sabem Olha os meninos da WR Chegando por ali também Olha as meninas da surtada Aqui vai Da surtada Da Nemesis Aqui vai ter treta O menino Minumida Já saiu Tá indo atrás da Safest Deixa eu ver o que tá acontecendo por aqui Cheguei de novo Nos meninos da OG Olha o T9 por aqui Deixa eu ver o vírus Meu Deus do céu Quando eu chego no vírus Eu saio do vírus Meus amigos É um negócio É as meninas que tão ali em cima As meninas da Nemesis Estão ali em cima Galera Ali em cima da Pedrinha Os meninos da OG por aqui Deixa eu ver o meu anjo Meu anjo por aqui Tentando jogar uma granadinha Pra cima dos meninos da OG Galera As meninas não tão com pouca coisa não Elas tão com muita coisa Vamos que vamos A Anny também já tá tentando Esprezar lá pra baixo Também não tá conseguindo Os meninos da OG Já tão conseguindo ir Indo um pouquinho mais pra trás Vamos chegar ali Nos meninos da LDA Com os meninos da Infinity Galera Cheguei aqui com o Nikito Vamos ver o que vai acontecer por aqui Eu acho que aqui vai ter treta Deixa eu chegar no Zeus Que o Zeus tá um pouco mais avançado Chegou perto dos meninos Vamos ver o Zeus O Zeus já chegou Conseguiu rufar ali alguém Vamos ver Mas o que tá acontecendo por aqui O Nikito também chegou Tem o Jack Tem o Otaquinho Vamos ver Aqui na câmera do Jack Já tá tomando muito do Sector Meus amigos Meus amigos Teve que sair Teve que sair Porque quase foi levado Os meninos da Infinity Não tão com pouca coisa também não Vamos ver ali Na visão dos meninos da Infinity Tem gente chegando Por aqui também galera Tem os meninos da WR Chegando por ali Por trás dos meninos Aqui tem gente Pra caramba Já tá tomando Eu acho que é dos meninos Aqui da WR Deixa eu chegar aqui Nos meninos da WR John Rolex Soca FF E o Kulot 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 já tem uma aqui Olha ele por aqui Já tá vendo os meninos Da Infinity lá embaixo Olha o menino Kulot Por ali conseguiu rufar muito o Bruninho Mas não conseguiu terminar Ainda tem os meninos Lá do outro lado da LDA Galera Olha o Zarão Olha o Zarão Menino Kulot Tá tentando pegar o Zarão Tá quase conseguindo levar Quanta bala que tem nessa arma Meu amigo Que que é isso Deixa eu girar Deixa eu girar Porque senão eu não consigo ver nada Vamos girando Vamos girando Galera Aqui com os meninos Da Nemesis De novo Contra os meninos da E5 Ou por ali Mas eu acho que eles estão Do outro lado Não Estão aqui atrás dos meninos Olha só Os meninos da E5 Estão um pouco mais adiantados Os meninos da Nemesis Estão chegando Pra cima deles Com tudo Galera O menino Shanks Já tá lá do outro lado Eles vão bater de frente Serinha aqui agora Olha lá Já vi o Love por ali Galera Deixa eu chegar aqui no Love Porque o Love não era o Love Que tava ali Deixa eu ver se é o Apelão O Apelão tava um pouquinho Mais à frente O que que aconteceu Os meninos estão passando por ali Olha só Os meninos Mas eles já tá lá na frente Já tão lá na frente Não vai dar muita coisa por aqui não Deixa eu chegar mais aqui Deixa eu chegar de novo na TDA Porque eu acho que tá tendo treta Aqui com o pessoal da TDA Contra os meninos da OG também Vamos ver o que que vai acontecer por aqui Tem gente pra caramba Por aqui na verdade né Olha só Os meninos da OG junto com os meninos da tropa do Amasso Os meninos da tropa do Amasso Tão um pouco mais ali em cima Vão ter que ir pra safe A safe Olha que a safe machuca A safe faz as suas kills Galera Olha só Satoru 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 Eu não sei como é que fala esse negócio O Ragnar já levando o Chopinho por ali O Ragnar conseguiu pegar o Chopinho Os meninos da TDA tendo que guivar tudo E vão pra safe Galera Vão pra safe Porque a safe faz as suas kills Deixa eu chegar nos meninos da LDA de novo Os meninos da LDA Ainda com os meninos da Infinite por aqui Agora chegou os meninos da DL Os meninos da DL estão lá embaixo Os Zeus também estão um pouco mais ali abaixo Deixa eu ver o que que vai acontecer por aqui O Nikito tá conseguindo pegar É gente demais ali embaixo Galera É muita gente Deixa eu ver o que que vai acontecer por aqui Se o meu telefone deixar Porque tá um calor dos diabos Deixa eu chegar com os Zeus por aqui Tem os meninos da GW7 aparecendo Tem os meninos da WR ali embaixo A safe já tá machucando Galera Aqui o negócio tá pegando E tá pegando sério Mas por enquanto não tá tendo muita treta Vou ficar por aqui por enquanto Ainda tá tendo treta Deixa eu ver se é aqui O menino Jack Tá chegando carro pra tudo Quanto é lado por aqui galera Enquanto isso O menino apelão Quando eu cheguei Meu amigo O executor levou o menino apelão Acabou pros meninos Da Nemesis Quase não saiu Deixa eu chegar aqui Nos meninos da SN Que eu ainda não vi Galera Os meninos da SN Ainda tão Tá caindo aqui o Dito Tem o Brat Que já tá com 3 kills De novo os meninos da OG Por ali Deixa eu chegar no vírus O vírus tá por aqui Tentando pegar os meninos da Infinity Que tem ali na frente Tem os meninos da GW7 Chegando ali do lado esquerdo Tem gente pra caramba Deixa eu chegar no Seven O Seven chegando perto dos meninos da OG Olha isso Seven De menino é esse galera Mas não deu O menino vírus levou ele com tudo Chegou os meninos da tropa da OG Por aqui Vai conseguir ajudar o amigo A levantar Menino vírus Ajudando por ali E os meninos da Infinity Ainda tão ali galera Tão por ali Galera O que que é isso Deixa eu chegar no DL por aqui DL de novo Ainda tá em treta com os meninos da LDA Tem os meninos da LDA Tem o Latrel ali Tentando pegar o menino Nikito Eu não sei se é Nikito mesmo Nikito Não vai dar Olha o Kulof O Kulof por ali Kulof não Kulof por ali Conseguindo levar o menino Ainda tem um Tem o Zarão por ali O menino Kulof sabe Ainda tem dois por ali Galera Olha o Aquiles Agora só tem ele Terminou de levar Meus amigos Conseguiu pegar um carrinho Aquiles por ali Já tá indo embora Que que é isso Meus amigos Deixa eu chegar nos meninos da AGT Por aqui Olha os meninos da AGT Deixa eu ver com quem que eles estão Chefinho Fantasma Rios E Pepsi Pepsi já derrubou O J. Douglas por ali Ainda tem mais um Será que ele vai conseguir O Fantasma derrubando Olha isso Meus amigos O Pepsi já com duas kills Agora só tem dois ali Dos meninos Do Slot 15 Deixa eu chegar no Gustão O Gustão tá por aqui Tentando pegar de Sniper Os meninos Do Slot 15 Que eu não sei o nome Desse clã Gente me desculpa Mas eu não sei Deixa eu chegar aqui De novo no Pepsi O Pepsi tá tentando Pegar ali Já tá Ô meu amigo Olha o Pepsi Conseguiu rufar muito O Anjo por ali Vamos ver se ele vai conseguir Terminar de levar o menino Por enquanto não Tá muito longe Pra essa arma aí Meu querido Deixa eu ver mais O que que vai acontecer Deixa eu chegar aqui Nos meninos da VL Tô com os meninos da VL Por ali Olha o CJ já levando O Anjo de Lobby Não deu pro Gustão Mas o menino CJ Conseguiu levar Chegando os meninos Da TDA por ali Vamos ver o que que vai acontecer Olha o Patatá Patatá Tentando pegar ali os meninos Que tão um pouco mais avançados Eita Eita Desceu aqui Pegou um lutezinho maroto Vamos ver ali Vamos ver ali os meninos de novo Vamos vir no Patatá Olha o Patatá Olha o Patatá derrubando O Smoker já tá por aqui O Smoker já tá por aqui Tentando pegar o Bruninho Smoker VL por aqui Levando todo mundo De Lobby Meus amigos O que que é isso? Também já levou o Lobo Triplo kill pro menino O que que é isso? Meu amigo Smoker Mas tomou do Sector Uma só Olha o Sector de KRM Mas também tá tomando de KRM Ali de trás Vamos ver É do menino Nossa senhora Double kill pro Sector Meus amigos É os meninos da Infiniti Mas não deu O Patatá levou Tá levando todo mundo por ali Meus amigos O Lira da GW7 Também levando O menino que eu tava telando Agora meus amigos Vamos chegar nos meninos da GW7 Que também tão arrebentando por aqui Vamos chegar aqui nos meninos da FU Que eu ainda não vim É contra os meninos da E5 por ali galera Deixa eu chegar aqui no Miranha Deixa eu ver onde é que tá O Miranha tá chegando com tudo pra cima dos meninos Meus amigos O Miranha é louco Ele não quer saber de nada Ou ele só foi estudar o campo Ele só foi estudar o campo Por enquanto não tá acontecendo nada por aqui Mas deixa eu ver Deixa eu ficar mais um pouco por aqui Deixa eu ver o Tucano Tucano já com quatro Que já tá chegando perto dos meninos Vamos ver o que que vai acontecer Olha o Tucano por aqui Os meninos da E5 Catz Catz conseguiu levar o menino Vamos ver o que que vai acontecer por ali Agora os meninos da FU Tá chegando Vamos ver se o Catz vai conseguir fazer mais uma kill Galera Meus amigos Olha o Shanks sendo derrubado pelo Miranha O Miranha já tá com três kills Vamos ver O Miranha já conseguiu Já tá passando uma plaquinha por aqui Enquanto isso o Catz tá aqui em cima Ele tá sozinho Vamos ver o Catz Mas ainda tomou muito dos meninos Conseguiu que vá Vamos ver o Pedro Pedro levando o Leão Mas agora o Miranha também conseguiu levar o menino Meus amigos Agora não tem Meu Deus Saiu tudo por aqui Miranha já tá aqui derrubado galera Derrubado Deixa eu ver o Suicida Que só falta ele agora O Suicida tem que guivar Meus amigos Mas tem que guivar muito Deixa eu chegar no vírus por aqui Benizinho já mandando zero de lobby galera Agora vamos ver que eu tô aqui com o vírus Olha o vírus levando o Catz Mané Olha o Catz por ali E o Benizinho já conseguiu derrubar o Catz por aqui O Benizinho tá com cinco kills Agora será que vai ser a sexta? Meu amigo Derrubado pelo Suicida O Suicida tá sozinho Vamos ver o que vai acontecer Já tá tomando muito ali do menino Thiago Eu acho que é o menino Thiago que tá dando ali nele Não sei se é ele Não, não era ele não Não era ele não Eu acho que eram os meninos da SN que tão ali Gente O negócio aqui tá pegando fogo Tá pegando fogo de verdade, hein Deixa eu chegar aqui no Shanks Olha o Shanks com o menino por aqui Meu Deus O que que foi isso? O menino Thiago chegou chegando com tudo Meus amigos Aqui tem cover Ele disse Seis kills pro menino Thiago da GW7 por ali Finalizando agora o Shanks Vamos ver aqui os meninos da SN Vamos ver o Bart O Bart já tá com cinco kills pra sua continha do Itaú Tá chegando perto do menino Catz Tá chegando perto do menino Execto O menino Catz eu acho que já viu ele Ou não Ele tá fora da safe O Catz tá fora da safe Tem que vir pra safe agora O menino, o Bart já viu Olha o menino Vamos ver o que que vai acontecer O menino Execto já tá por aqui por perto Bart Dica RMI Terminou de levar os meninos ali O menino agora só tem o Catz na verdade Deixa eu chegar aqui O Bart ainda tá tentando fazer umas killzinhas por ali Deixa eu chegar Deixa eu chegar Deixa eu ver o Catz O Catz tá sozinho Olha o Catz Mas não deu CM6 conseguindo levar Agora só tem um contra quatro Os meninos da SM Não deu parte Quando eu cheguei nele Slot 10 Os meninos da SN Levando a primeira queda Que que é isso meus amigos? Bem rápido mesmo Não deu nem tempo de eu beber água Beber água agora Calma aí É que assim Acabou já voltou Vamos que vamos Aviãozinho na tela Indo em direção a Porto Vamos ver como é que esse povo vai cair Como é que eles vão se dividir O Rogue 5 pega fogo Cara, se o Rogue 5 pegar fogo Imagina o meu E tá muito calor aqui no Rio Sério Muito calor Muito calor Quem é no Rio de Janeiro vai entender Bart joga demais É, ele foi o último Ele foi o último que fez aqui Ainda levou os meninos da ASN Vamos que vamos Deixa eu ver pra onde é que tá tendo treta Tem gente demais por ali Eu acho que em fazenda vai ter treta Deixa eu chegar na fazenda Meu Deus, é gente demais É muita gente Deixa eu ver se tem muita treta por aqui Aqui não tem ninguém Pensei que tivesse alguém aqui Deixa eu chegar aqui nos meninos Quem é que tá tendo aqui? Os meninos da DL Deixa eu ver o que tá acontecendo por aqui Eita, que aqui tem gente É os meninos da GT Olha o Pepsi já fazendo a fastblog por ali Deixa eu chegar no Pepsi Olha o Pepsi por aqui Tá tentando pegar o menino da DL Olha isso, já tá tomando demais Os meninos da DL não tão de problema também pra cima não, hein? Tem as meninas também da GG Que eu acho que tão por ali perto O Fantasma já derrubando um Apolo por ali, galera Aqui tá tendo treta Tá tendo treta da pesada Vamos ver aqui as meninas também da Nemesis As meninas da Nemesis aqui também tentando pegar Tá todo mundo em porto Tá todo mundo em porto, meus amigos Todo mundo aqui Opa, saí sem querer Deixa eu voltar Obrigada, querida Vamos chegando, vamos chegando Tô aqui com o Fantasma Menino Fantasma Deixa eu chegar Deixa eu chegar Agora tô com o Ryu O Fantasma já tá tentando pegar alguém por ali Que tava ali de fumacinha Deixa eu chegar nas meninas de novo Que as meninas da Nemesis estão ali perto dos meninos Tão pertinho dos meninos, meus amigos Vamos que vamos Deixa eu ver o que tá acontecendo por aqui A Anne já tentando levar o Fantasma de lobby Anne Levando a menino Fantasma por ali Agora vamos ver o que vai acontecer Tá perto dos meninos aqui Deixa eu ver a surtada Surtada por ali também tentando Foi mal Tentando pegar todo mundo por ali Deixa eu chegar na safe A safe já tá tomando muito do menino Ryu Olha o meu anjo Falando aqui Tem cove Olha só que coisa linda Levando todo mundo por aqui Menina meu anjo De double kill Pra cima dos meninos É a line feminina da Nemesis Meus amigos Deixa eu chegar aqui na outra line da Nemesis A outra line da Nemesis Tá por aqui com o Love O Apelão e o Suicido E o Tucano da Fu O Suicido O Suicido e o... Ih meu Deus do céu O Apelão tá derrubado Só tem o Love agora Só tem o Love agora Deixa eu ver onde é que tá o Suicida Suicida tá por aqui Tentando terminar de levar Já vi o Love por ali Tá chegando os meninos da SN por aqui Galera Eles tão por perto Deixa eu ver onde é que eles estão Tão chegando aqui Olha só Chegando aqui Em sanatório Vai subir a menina Não sei se é a menina ou se é o menino Lua vindo por aqui Já viu o menino Tucano Desceu Vai avisar pros meninos Que tem gente lá Deixa eu chegar no Bart O Bart já tá chegando com tudo por aqui Vamos ver se ele vai Subir direto Ou se ele vai esperar Eu vou ficar com o Bart Porque o Bart Ele é brabo Chegando o Bart por aqui O Tucano e o Suicida Tão ali do outro lado Já viu o Suicida O Suicida tá por ali O Tucano tá chegando Olha o Tucano Pra cima do menino Bart Tem o Suicida também Descendo tudo que ele pode Enquanto o Tucano tá ali O Bart tá só de olho O Tucano tá indo pra cima Tá indo pra baixo Quer voar Não quer voar Vamos ver agora o Bart O Bart chegou com tudo Vamos ver o Bart Aqui por aqui agora Bart Não deu O menino Tucano Conseguiu levar o Bart De lobby Vamos chegar por aqui O menino Rocha O menino Rocha da SN Por aqui junto com o Apelão E com o Love Tem o menino também ali O Dito Vamos ver agora É contra o Apelão Meu Deus Vamos ver se vai ser Double kill por ali Olha foi derrubado Pelo menino Love Double kill Pro menino Rocha Pra cima da Rêmesis A SN Levando tudo que pode Tudo que não pode Por aqui Meus amigos Vamos chegar no Call of Bots Vamos ver com quem Que eles estão por aqui É contra os meninos As meninas da Nêmesis Olha o bruxo Levando a Safest por ali Galera Agora Não tem mais Eu acho que acabou As meninas da Nêmesis Por aqui O bruxo terminou De levar a última Que eu acho que era a Safest Que tava tentando sair Tentando guivar E não deu pra eles Não deu pra ela Vamos que vamos aqui Com os meninos da TDA Eu acho que por aqui Não tá tendo treta Não, não, não Não tá tendo não, não Deixa eu chegar aqui Nos meninos da DL Meninos da DL Só tem dois por enquanto É o Dark e o Connor É contra os meninos da E5 Só tem o Cats E o Shanks por aqui O Cats já tá com uma kill Vamos ver o que vai acontecer O menino Connor Tá chegando por ali, hein Conseguiu rufar muito O menino O menino Shanks Eu não sei se eu tava com o Shanks Ou se eu tava com o Cats Eu acho que eu tava com o Cats Eu tava com o Cats Vamos ver o que vai acontecer Eu vou aqui pra câmera do Cats Eu vou pra câmera do Cats Porque é Cats Conta a cono Cats pra cima do menino Vai ser da bom kill Quase rufou muito O menino Dark Vamos ver agora Ele vai pra cima O menino O menino Cats Falou que tava sem paciência Hoje ele tá sem paciência mesmo Ele tá vindo pra cima O menino Shanks Já tá chegando perto dele Vamos ver quem é que vai chegar Perto primeiro O menino Shanks Tá mais aqui Olha o menino Shanks O menino Cats Também já tá tentando pegar ele Ele tá fugindo com tudo Vamos ver agora O Cats O menino Dark Dark Dica RM Pra cima do menino Vamos ver se vai ser double kill O menino Dark Já levou ali Uma vai ter que botar Porque ele tá com zero De plaquinha Olha o menino aqui Olha ele Shanks Levando o menino Dark De by 15 Que coisa linda Vamos chegar de novo Nos meninos da Nemesis Que tá tendo treta por aqui O perna já foi derrubado Pelo menino Seven Deixa eu ver onde é que estão Os meninos né Porque não tão aparecendo Aqui pra mim Só tá aparecendo aqui Olha só Consegui chegar Vamos ver o Maduro O Maduro tá por aqui Vai tentar pegar A do Chit A do Chit Já conseguiu levar ele Mas o menino Jean Falou que ali tinha Cove E o menino Jean Da GW7 Conseguindo levar o menino Da Nemesis por ali Eu já voltei tudo Eu não sei nem porque Que eu voltei pra cá Mas tudo bem Vamos ficar Porque eles estavam Era separado né Eles estavam separado Mas tudo bem Vamos que vamos Vamos chegar em mais gente Por aqui galera Vamos de novo Nos meninos da SN Porque os meninos da SN Estão por aqui O Bart já tá com uma kill Um menino rocha Com três por enquanto Não tem ninguém por ali Eu acho Ou tem Acho que o Tucano Tá lá em cima Olha o Tucano Aqui ainda galera Mandando uma granadinha Pra cima dos meninos Olha só o Tucano Levando de granada De dispersão Menino Ainda tem o Rocha Tem o Bart Deixa eu ver o Dito O Dito já tá também Jogando a granadinha Lá pra cima Meus amigos O negócio aqui É interessante Viu Deixa eu chegar Deixa eu chegar Nas meninas Deixa eu ver as meninas Por aqui Por enquanto Não tem kill E não tão perto De ninguém Por enquanto Malévola Miska Asgard Neném Não estão perto De ninguém E vamos Vamos Caçar treta Vamos caçar treta Já tá todo mundo De volta galera Já tá todo mundo De volta Deixa eu vir na Originals Por aqui Deixa eu ver o Luiz O Luiz tá tentando Pegar o Otaquinho Ali do outro lado Otaquinho Aparecendo na telinha Do menino Luiz É Luiz? É Luiz Uh meu Deus Sem querer sair Deixa eu ver o Erivaldo Por aqui Erivaldo tava de sniper Por ali Tentou pegar Mas os meninos Já sumiram Deixa eu ver Onde é que eles estão Se meu telefone deixar Lógico Né Porque ainda tem essa Ah ele tava paradinho ali Eu pensei que tivesse parado Era o meu telefone Ele tava parado Tu fique muito parado Por aí Jack Que tu leva sua alma no coca Cuidado meu amigo Olha só os meninos Por aqui Chegando Se chegando Nos meninos da Infinity O Otaquinho Já tá um pouco Mais aqui avançado Os meninos da Infinity Já tão guivando Tão indo pra trás Eles já viram Os meninos na Infinity Estão todos lá Pro outro lado Muita gente Chegando por aqui galera Ainda tem os meninos Da OG por aqui também Deixa eu chegar por aqui Porque eu tô ouvindo É tiro Deixa eu ver aqui Os meninos da TDA Deixa eu ver onde é que eles estão Se o meu telefone Deixar óbvio O menino Satoro Já tá aqui Coitado Derrubado Tem os meninos da BL Lá em cima Deixa eu ver Quem é que tá tendo Olha o Ioda Levando ali o set E o Ioda E o Ioda já conseguindo Fazer sua killzinha Por ali Nos meninos da TDA Que tão todos Dentro da casa Meus amigos E eu tô com cãibra Na perna Tá doendo Ai socorro Vamos lá Ele tá indo pra cima Do menino set Acho que o menino set Tá derrubado Não ele não tá derrubado Não ele tá derrubado Sim Ele tá derrubado Sim galera Vai terminar de levar O menino set Por ali Deixa eu ver O Binlade 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 Olha o Apolo Olha o Ioda Também terminando de matar Deixa eu ver Onde é que tá o Apolo O Binlade por aqui Tem os meninos da TDA Também Chegando por ali Por perto Deixa eu chegar de novo Aqui nos meninos Olha os meninos da Nemesis Aqui já tem bastante treta Aqui os meninos Já tá com bastante Kill por aqui Tô com o menino apelão O menino apelão Já tá tomando muito Olha o menino É do cheat Levando ali o smile Deixa eu ver agora O apelão O menino foi derrubado Pelo Daniel Vamos ver o que vai acontecer Por ali Deixa eu ver o perna Olha o perna Não deu pro menino perna Tá todo mundo aqui Separado Galera O que que é isso Vamos ver o apelão Por aqui O apelão já tá tomando também Deixa eu ver Eles estão tendo que Guivar tudo o que eles podem Os meninos da TDA Tão aparecendo ali Na telinha deles Mas eu não sei Onde é que eles estão Ah tá Achei O menino Daniel Que levou aqui agora O menino da Da Nemesis Deixa eu só ver Onde é que o Love tá O Love tá tentando Pegar por ali Tá vendo mais ou menos Onde é que eles estão O menino apelão Tá de sniper Vamos ver se ele vai conseguir Pegar alguém por ali Com a sua sniperzinha Esse sniper eu também tenho Menino apelão Deixa eu chegar por aqui Deixa eu ver mais embaixo Pra ver se eu tenho Mais alguma treta Aqui por baixo Os meninos da E5 Por aqui Deixa eu ver com quem Que eles estão Aqui tem gente demais Deixa eu chegar Olha o chefin Levando mais um Rio também Meu amigo Terminando de levar O menino Pedro Da E5 Enquanto isso O chefin tá por aqui Junto com o menino Shanks Olha só o menino Shanks Não deu O menino chefinho Da GT Mas tomou Do bruxo O bruxo Chegou ali Meu amigo De sniper Pra cima dos meninos Olha o Call of Bots Por ali Meu amigo bruxo O chefinho tá ali Deitadinho Ele tentando pegar Pelo pixel da janela Meus amigos Que kill maravilhoso Enquanto isso Eu tô aqui com os meninos Da TDA Junto com os meninos Da WR Já foi embora O menino Joker Conseguiu levar Deixa eu ver agora O que que tá acontecendo Por aqui Na verdade foi o Stellone Que levou o set Vamos lá Vai ajudar aqui o amigo E por enquanto Não tem mais ninguém Eu tenho Deixa eu ver o Stellone Onde é que tá O Stellone tá correndo Atrás de alguém Não, 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 não Então eu vou chegar Aqui de novo Nos meninos Da Nemesis Porque eles tão chegando Perto dos meninos Ali Da COB Galera Tem ali também O DL Apolo Os meninos ali Ai deixa eu ver Porque aqui tá mais treta Aqui tá mais treta Olha ele Levando humidas Por aqui O menino Apolo Cheguei Perto dele É os meninos Da DL O menino Apolo Já com duas kills O Bin lá Já com duas kills Vamos ver o que que tá acontecendo Por aqui Enquanto isso CJ CJ tá por aqui Tentando pegar o Ryu Que tá no carrinho Não conseguiu Foi mal galera Deixa eu chegar no Breu O Breu também tá por aqui Tentando pegar Olha o Gun Olha o Gun da TDA Por aqui Tá pertinho do menino Breu Deixa eu chegar Deixa eu chegar Consegui pegar Tá muito rufado Vai dar a volta na casa Ou ele vai entrar na casa Olha o menino Gun Dentro da porta Conseguiu sair O menino Gun tá ali Vamos ver o que que vai acontecer E ele ainda conseguiu O menino Breu Levar com um monte de gente Atrás do menino Tô chegando aqui Na Nemesis de novo A Nemesis já tá tomando Com os meninos Da HR por ali Da HR não Da WR por ali Tomou do Smoker O Smoker aqui Só olhando Com a sua Com a sua Sniper Conseguindo fazer Uma skillzinha Mareira Maneirinha Essa skillzinha Vamos chegar no Ragnar O Ragnar ainda tá por aqui Os meninos da TDA É contra os meninos da TDA Também Tem os meninos da SN Aparecendo na telinha de vocês Deixa eu ver onde é que eles estão Eles estão vindo de fininho Chegando perto da menina Saifert Agora só tem a menina Saifert Ali do outro lado Galera Mas eles tão chegando É pra cima dos meninos da TDA Eles não querem saber de nada Deixa eu ver Eu tô aqui O Bart tá por aqui Eles sabem Eles tão ouvindo Olha os meninos da TDA Tem o Ragnar por ali também É TDA contra TDA Ali do outro lado Deixa eu ver a Lua A Lua já tá conseguindo ali Rufar muita gente O Rocha também E eles tão avançando Eles não querem saber de nada As meninas da Nemesis Voltaram com tudo Deixa eu chegar Olha a menina Malévola Fazendo uma kill Galera Deixa eu chegar lá Na menina Malévola A menina Malévola Já tá com duas kills A neném com duas também Mas ela já caiu Deixa eu ver Onde é que a menina neném tá Se eu conseguir Vamos lá Olha a Miska Terminou de ser levada É contra os meninos da LDA Galera Os meninos da LDA Tão todos por ali Tentando pegar as meninas da GG Vamos ver o que vai acontecer A menina Não deu pra menina Asgard Zeus tava ali Só esperando ela sair Meus amigos E os meninos da LDA Zeus já com três kills O menino Ih Olha a Miska A Miska já levou mais um Meu Deus do céu Saiu tudo aqui Caraca Eu tava em um lugar Já fui pra outro Deixa eu voltar aqui Miska conseguiu levar Mas não deu O Taquinho terminou De levar ela O Taquinho tá tendo que Guivar tudo o que ele pode Galera Tudo o que ele pode Deixa eu chegar aqui Nos meninos da Nemesis Os meninos da Nemesis As meninas da Nemesis Na verdade Meu anjo tá com duas kills Por aqui Os meninos da E5 Tão chegando com tudo Pra cima das meninas Olha o meu anjo O executor tá por ali Olha o menino Shanks Meus amigos Os meninos chegaram Com tudo pra cima Não deu pra ela Meu anjo já foi de lobby Enquanto isso Deixa eu ver onde é que tá o Shanks O Shanks conseguiu chegar por aqui O Mago também Passando de carrinho É WR contra WR Galera E eu vou chegar aqui de novo Nos meninos da OG Tem gente demais por perto Tem muita gente Deixa eu chegar no Erivaldo Erivaldo já sabe Que os meninos Tão ali dentro Os meninos da TDA Olha só o menino Olha os meninos chegando Com tudo Deixa eu ver Erivaldo Levando Mas o Luiz caiu O Luiz caiu Pro menino Soca FF O Soca FF Tá de snipe Olha os meninos Tem o meu anjo por ali Vamos ver o que vai acontecer Vai terminar de levar E tem o meu anjo Saindo ali Guivando tudo que ele pode O menino já viu Vamos ver o que vai acontecer Por ali Quem é que vai levar Se vai ser o Shanks Que levou Eu acho que foi Ou não levou Na verdade Que eu nem tô mais com o Shanks Porque o meu telefone Já tô começando a dar merda Cheguei no Shanks Olha o Shanks Perto do menino Meu anjo É a menina Meu anjo Que tá por aqui Vamos ver o que vai acontecer Não deu O menino Shanks Já com 5 quilos Por aqui Galera Eita ferro O amigo Deu uma ajudinha ali Com o carro Se fosse Ia ser atropelamento Mas por enquanto Não é atropelamento Deixa eu chegar aqui Nos meninos da OG Tô com o menino Vírus da OG Por aqui Os meninos Estão aqui Eu acho que é Com quem é Com os meninos da GT Gente Aqui agora tem muita gente Galera Muita gente Muita gente mesmo Muita Muita Deixa eu chegar aqui Nos meninos da E5 Que tão aqui No miolo do pagode Isso se o meu telefone Deixar Galera Com o telefone Tá demais Tô aqui com o menino Shanks Ele no meio da guerra Ainda conseguiu Pegar tua arma Meus amigos Que loucura Deixa eu ver O que que tá acontecendo Por aqui O Miran é o único Que tá por ali Deixa eu chegar aqui Na GT Os meninos da GT Tão por aqui Junto com os meninos Da Nemesis Os meninos da Nemesis Também tão por ali O Lobby já tá com 5 quilos Deixa eu chegar ali Nos meninos da Nemesis Os meninos da Nemesis Olha o Lobby chegando Perto do menino Cats O menino Cats Na verdade tá lá Do outro lado Junto com os meninos Da TDA Tem os meninos da LDA Por ali também Gente É sério Tem muita gente Por aqui Muita 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 Deixa eu chegar Por aqui Cheguei na hora certa Olha o Cats O Cats conseguiu Levar mais um por ali Meus amigos O Shanks Também levando Santo Ah não nem vi quem era Não tem tanta gente Tem tanta coisa acontecendo aqui Que não dá nem pra entender O que que tá acontecendo Vamos ficar aqui Com o menino Shanks O menino Shanks Acabou de levar o Smoke Por enquanto tem os meninos da As meninas da GG Por ali chegando também Olha o menino Shanks Levando a Mística Double kill pro menino Shanks Meus amigos O menino Shanks Não está com paciência hoje O neném A neném já levando O Bruninho por ali também As meninas da Infinites Que tão chegando Deixa eu chegar aqui Nos meninos da OG Deixa eu ver onde é que eles estão Eles estão dentro da casa Enquanto isso Eu vou ficar aqui O menino Shanks O menino Cats Na verdade já fez uma double kill Aqui de novo Já tá com oito kills Ele tá levando todo mundo Que ele pode Deixa eu ver o Roma X O Roma X tá tentando pegar também Os meninos da LDA por ali Meus amigos É muita gente Os meninos da E5 Tá chegando com tudo Eles tão vendo O menino Maduro Tá sozinho Tá junto com o menino da Infinites Por ali Mas não vai dar O menino da Infinites Vai levar Olha não foi o menino da Infinites Foi o menino da OG Que levou galera Tá todo mundo caindo Todo mundo aqui Meus amigos O Roma X já levou mais um também O menino tentou entrar aqui Não conseguiu Meu Deus do céu Enquanto isso Os meninos da OG Tão aqui todo mundo dentro da casa No outro lado tem os meninos da LDA Olha sinceramente O negócio aqui vai pegar fogo hein Eu não sei o que aconteceu O menino Cass Tá chegando aqui De fininho Olha ele por ali Vendo tudo que tá acontecendo Lá do outro lado Os meninos tão Eles vão ter que ficar Edu Chit já foi derrubado Os meninos tão levando Todo mundo por aqui galera Meus amigos Não Deu pros meninos Já caiu ali Pra safe 1 O Zéu já tá levando Mais um da OG por aqui Agora só tem os meninos da E5 Vamos ver o que vai acontecer Por aqui Eu tô com o menino Cass Vamos ver o que vai acontecer O menino Cass Tá chegando De bandão Pra cima dos meninos da LDA Olha o menino Cass Levando todo mundo por ali Agora só tem um Otaquinho Só tem o Zéu Acho que só tem um Otaquinho Na verdade Porque o menino Olha só 10 kills Agora só tem o menino Otaquinho Vamos ver o que vai ser Vai ser o Shanks Que vai levar Ou vai ser o Cass Vamos ver quem vai ser Acho que vai ser o Cass Que levou E os meninos da E5 Levando o mapa inteiro Na segunda queda Tá muito calor Sério Vamos lá galera Terceira e última queda Deixa eu colo Ihhh Ai é no Blackout Eu amo esse mapa Eu amo o Blackoutzinho Que maravilhoso Aviãozinho na tela Em direção a Doca de Carga Agora até eu fiquei mais feliz Vamos que vamos galera Vamos que vamos Que o pessoal já está caindo E a minha calzinha de propriedade Tá amarelinha ali amor Olha a nossa cala amarelinha ali Meu amor Vamos que vamos Vamos que vamos O pessoal já caindo Tem gente que vai cair em sanatório Eu vou para sanatório Eu acho que é o que né Aqui E é os meninos Eita Calma telefone Se acalme É os meninos da VL Com os meninos da TDA por aqui Agora deu ruim com tudo Deu ruim Os meninos vieram todo mundo para cá Não era Era aqui Não era nem sanatório Era aqui nesse negócio E tá todo mundo Tá todo mundo no mesmo lugar Tá todo mundo no mesmo lugar Ah meus amigos Deixa eu ver Ah não Um tá de um lado Tá do outro Porque eles viram que caíram do lado Outros viram que caíram do outro Deixa eu ver o que vai acontecer Quem é que tá em cidade do Rio Opa tem gente já por aqui Olha o FastBlog FastBlog foi do Sub-Zero O FastBlog foi do Sub-Zero Deixa eu chegar no Sub-Zero aqui galera Ih o pior é que eu não sei O Sub-Zero é da onde? Aqui da Infinity Cheguei na Infinity Deixa Eita que aqui tem gente Os meninos da FU Tão por ali Os meninos da OG também Deixa eu chegar aqui Nos meninos da FU Os meninos da FU Tão um pouco mais aqui a frente Tô aqui no Suicida Suicida tá por aqui Tá dentro da fabricazinha Por aqui Tem os meninos da E5 Eu acho que eles tão por aqui Eu não sei se eles tão Mas os meninos da OG estão Deixa eu chegar aqui Nos meninos da OG O Erivaldo já tá por aqui por cima Tá tentando pegar uma visão Os meninos tão lá do outro lado Já tem gente Já deixa eu ver Quem é a treta É a treta da FU Contra a treta da Infinity Deixa eu ver O Sub-Zero Olha o Sub-Zero por ali Já tá tomando muito Vamos ver o que vai acontecer por ali O Bruninho já levou mais um E ele levando o Leal Double kill pro Minho Sub-Zero Deixando os meninos Todos congelados Meus amigos Aqui não tem essa não O Sub-Zero falou que vai gelar todo mundo E tá gelando Vou chegar com os meninos da E5 por aqui Porque aqui também tá tendo treta Deixa eu ver o que que tá acontecendo Tô com o Shanks Eu acho que eu tô com o Shanks É Tô Deixa eu ver onde é que tá o Katz O Katz tá por aqui um pouco Gente, o Katz tá onde, gente? Que isso? Tava lá do outro lado Olha as meninas já tomando por ali Dos meninos da GW7 Olha o Jean O Jean tá por ali Os meninos Deixa eu ver o Euler O Euler tá mais perto da menina Saifert Vamos ver o que que vai acontecer Olha a menina Saifert A menina Saifert conseguiu levar um por ali Mas não deu pra ela Já caiu Vamos ver Agora só tem a Aninha surtada O menino Olha, vai dar de cara com os meninos Ani Vai dar de cara com os meninos Eles tão juntos Por ali já levou mais um Mas não deu O menino Jean conseguiu levar Galera Teve couper Agora só tem a menina Meu anjo Olha meu anjo Mas não deu também O C vem fazendo uma Double Kill maravilhosa Meninos da GW7 Que isso? Mas as meninas conseguiram voltar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Não tá tendo treta por aqui por enquanto Opa, opa, opa Terminou de matar ou acabou Que isso, gente? Eu tava indo pra outro lugar Depois do nada começou de novo Deixa eu chegar aqui Deixa eu ver mais quem Deixa eu ver nas meninas aqui da GG Deixa eu ver onde é que elas estão Opa, eles voltaram lá, gente Deixa eu voltar aqui Calma aí Não, tava aqui Não, eles tão caindo ainda Eu que vi errado Agora tem muita gente por aqui Deixa eu ver onde é que eles estão Vou pegar aqui o helicóptero Por enquanto não tá tendo treta por aqui É, por enquanto Opa Eu tinha visto ali um negocinho Deixa eu voltar Deixa eu ver Eu acho que era por aqui mesmo Deixa eu ver Mas eu não sei porque Eles tão lá naquele navio Não tem ninguém aqui não Quem é aqui, galera? Acho que é aqui Deixa eu ver o que que tá acontecendo por aqui Eu vou ganhar tem uma aqui Eu acho que não tem ninguém por perto não Meu por perto não tá funcionando Deixa eu chegar aqui nos meninos da SN Os meninos da SN estão tendo treta por aqui Se o meu todo funcionar foi Deixa eu ver o Dito O Dito tá tentando ali Já viu a Malévola por ali Tem os meninos ali As meninas, né? Na verdade E eu saí sem querer de novo Vamos chegar aqui na LDA Olha o Love Olha os meninos da Nemesis chegando por aqui, galera Tem o Nikito ali do lado Perto do Eduxite Vamos ver o Apelão O Apelão mais perto Eita ferro O que que aconteceu com o Apelão por ali, galera? Nem entendi Deixa eu ver o Perna Perna levando o Nikito Agora só tem o Zeus Vamos ver quem é que vai chegar perto dele É o menino Perna Olha os meninos da DL chegando por ali Os meninos da DL já tão ali do outro lado, galera Enquanto isso os meninos da Nemesis Estão todos por aqui tranquilinhos Tão chegando os meninos da DL Avançando tudo que pode O Zeus tá sozinho, galera Dentro da casinha Vamos ver o Eduxite Eduxite já tá por aqui Vamos ver O Perna já derrubou o Yoda Deixa eu chegar no Perna O Perna por aqui O Eduxite já tá um pouco mais à frente Tá vindo o Binlade por ali Olha o Binlade Binlade indo pro lado e indo pro outro O garoto é movimentudo Vamos ver Vamos ver os meninos Olha lá Chegando perto o menino Eduxite O menino Eduxite já viu Olha os meninos lá Vai tomar das costas, meus amigos Olha as costas Vamos ver o menino Love por ali Tá tentando pegar o Apolo Apolo conseguiu pegar um cover na árvore Então o Love vai pra cima do menino Ele não quer saber de nada Olha o menino Love chegando com tudo pra cima do menino Mas não deu Vamos lá, deu sim Menino Love com 3 kills por aqui Double kill pro menino Love O menino Love joga, galera E ele joga muito Deixa eu ver mais o que que tá acontecendo por aqui Cheguei no Otaquinho de novo Eu sempre chego no Otaquinho, né? Como é que pode? Deixa eu chegar na AGT por aqui A AGT junto com os meninos ali da WR Mas eu... Ih, gente, calma aí Beleza, tô com o Rio Vamos chegar aqui perto do Fantasma O Rio já tá passando uma plaquinha Os meninos da AGT tão lá do outro lado Olha o menino Pepsi O menino Pepsi conseguiu rufar muito o menino mago Vamos chegando, vamos chegando Deixa eu ver o chefinho O chefinho tá um pouco mais aqui em cima Deixa eu ver o Pepsi O Pepsi ainda tá tentando rufar o menino mago Enquanto isso, tem gente por ali por perto dos meninos Deixa eu ver aonde Olha o menino fantasma por aqui Os meninos já chegaram com tudo Os meninos da WR Tão conseguindo cercar com classe os meninos aqui Deixa eu chegar aqui na câmera dos meninos da WR Já tá tomando muito o menino mago Deixa eu ver o Breu O Breu ficou um pouco mais longe com a sua sniper O menino Joker também Os meninos tão ali sozinhos com os meninos da AGT, galera Deixa eu chegar de novo aqui nos meninos da AGT Porque os meninos da AGT tão mais aqui, mais juntos um pouco Mas eles tão lá embaixo naquele negocinho Que eu não sei o nome Chegando aqui no Apelão Deixa eu chegar no Apelão Porque o Apelão tá tendo treta por aqui Deixa eu ver contra quem Eita que tá tendo treta pra caramba por aqui, galera É os meninos da WR que tava passando de carrinho por ali Ah, entendi Tem um loot aqui de arma Tem um drop de arma por aqui Por isso que eles vieram Ah, os meninos da LDA já tão por ali também Eu acho que tão chegando perto Os meninos vão ter que sair daí, meninos da Nemesis Vão atrás dos outros drops Deixa eu chegar no menino Pepsi de novo O menino Pepsi já tá com um maquil aqui na sua continha É do Itaú O fantasma já conseguiu levar o menino mago Olha o fantasma Deixa eu chegar aqui nos meninos da TDA Olha os meninos da TDA Já tão ali O culote O culote Conseguiu ali ajudar o menino Vamos ver o que vai acontecer Porque eu não sei quem é que tá por perto deles, na verdade A linha não tá aparecendo o meu por perto Não funciona, cara Ele não funciona de jeito nenhum De jeito nenhum Não sei o que que acontece Tô aqui com os meninos da TDA Junto com os meninos da GW7 O menino Seven já tem 4 kills pra sua continha do Itaú, hein 4 kills e os meninos tão chegando Olha o menino Daniel já pra cima do menino Eule Já conseguiu ver por ali Deixa eu ver o MS O MS lá com o menino Geão O Geão passou ali na casinha Deixa eu ver o Daniel Olha o menino Daniel por ali Tentando rufar os meninos da GW7 Vai ter que sair do carro Porque o carro tá quase destruído O menino Seven já saiu Deixa eu ver onde é que tá o menino Seven O menino Seven tá aqui Quietinho Quietinho pra morrer velhinho Vai pegar o Ismael de surpresa Não deu Agora o bicho pegou Vamos ver o menino Seven Vamos que vamos Menino Seven ali pra cima dos meninos da TDA Por enquanto ainda não tá conseguindo Vai pegar o carrinho Vai ter que sair O que que vai acontecer Vai ter que guivar O menino Geão tá lá do outro lado, galera Lá do outro lado Deixa eu chegar aqui de novo Deixa eu chegar aqui com o menino Apelão É com as meninas da GG Ainda tem o Gão por ali também, galera Tem o Gão lá do outro lado As meninas da GG lá do outro lado Mas eu acho que elas já até saíram Agora só tem engano Não, mentira Voltou de novo Elas estão de carro Elas estão de carro Deixa eu ver os meninos aqui É do Cheat Meu Deus do céu Olha o menino é do Cheat Que que é isso, meus amigos? Conseguiu derrubar ali O carro das meninas da GG Enquanto isso, deixa eu chegar aqui Com os meninos da DL Ele é contra quem? Os meninos da DL contra os meninos da OG Os meninos da OG estão lá do outro lado Deixa eu ver O Vortex X estão aqui no carrinho O menino já tá voltando por aqui também Meus amigos, o negócio tá brabo Deixa eu chegar no Bart O Bart já tá com três Kios na sua continha do Itaú Lua já foi derrubada pelo Pedro De novo os meninos da E5 Vamos ver o que que vai acontecer por aqui Galera, contra os meninos da E5 Que eles estão Olha só O Bart de Baikinze Levando todo mundo Vamos ver se ele vai fazer O menino passou reto Olha o menino aqui, galera O menino Shanks O menino Shanks tá aqui Não deu O menino Shanks com cinco Kios pra sua continha do Itaú Vai ajudar todo mundo por aqui Meu amigo Meus amigos Olha o Shanks fazendo um A Nossa, o Pedro tá com sete kills aqui, galera Conseguiu levar a gente pra Canava Aqui dentro da casinha Agora que eu vi Meus amigos O que que é isso? Tá todo mundo caído Um voltando Outro caído Tá fora da safe Deixa eu chegar por aqui Que só tem o Evogue agora Deixa eu ver contra quem Contra quem que tá o Evogue Ih, tá com as meninas por ali Deixa eu chegar aqui no Apolo O Apolo já tá ali Deixa eu ver o Bin Laden O Bin Laden chegou perto do Evogue Não, deu pro menino Evogue Bin Laden levando Deixa eu ver o Apolo agora Tentando pegar ali de sniper As meninas da GG Só tem o Patatá lá por perto Deixa eu ver a Min A menina Malévola Olha só A menina Mística Levando o Patatá Vai ajudar a menina Malévola Mas o Yoda tá chegando Com tudo pra cima dela Olha isso Não vai dar pra menino Bin Laden Não deu A granada de dispersão Levou a Malévola Double kill pro menino Bin Laden Não deu pras meninas da GG Meus amigos Olha isso Deixa eu chegar aqui no Apeludo Deixa eu ver com quem que eles estão Olha o Apeludo Cheguei na hora que ele tava ali Expressando pra cima dos meninos da TDA Vamos ver se ele vai conseguir Expressar mais um pouquinho por ali O menino Apeludo Olha ele Avançando na movimentação Voltou de novo Olha só galera Tem os meninos ali de Snow Tentando sair por ali E vamos ver o que que vai acontecer Olha só Eles avançando Pegando a negativa da safe por aqui Vamos ver Os meninos já tão um pouco mais ali à frente Olha só o menino Vini O menino Apelão Tá tentando pegar com tudo Com a sua Oden Mística Vai conseguir Jogando uma granadinha por ali Menino Apelão Já tá chegando na movimentação aqui Pegou um cover Vamos ver o que que vai acontecer O menino Perna já levou Já levou mais um Love de DLQ Foi na verdade o Perna Que levou de DLQ Agora o Vini Tá indo com tudo pra cima Dos outros meninos por ali O Love já derrubou O menino Chopinho Meus amigos O Love tá demais Já tá com oito kills por aqui Já mudei de câmera Tô aqui com o menino Love Da Nemesis Vamos ver agora Olha só Agora só tem o Midas Por ali Deixa eu ver onde é que tá o Edu Edu tá aqui coitado Tava ali sem Sem era nem beira Agora vão conseguir ajudar Deixa eu chegar no menino DLQ De novo os meninos Da DL Tem os meninos da GW7 Por ali Meus amigos O Euler já tá por ali Acho que o Apolo viu Não Tá vendo o Midas Tá vendo o Midas Tentando guivar tudo Pra esperar os amigos voltarem Nossa aqui tá tendo treta hein Deixa eu voltar Deixa eu voltar A LDA Vamos ver o Otaquinho Otaquinho por aqui Não tem kill Não tá acontecendo nada Deixa eu ver o Nikito O Nikito tá tentando pegar Quem ali gente Nem sei o que que tá acontecendo Deu ruim Deixa eu chegar aqui de novo Nos meninos do Call of Bots É junto com os meninos Olha o menino Bart Quando eu falei que ela tá com 6 kills O menino Bart já fez mais um Vamos ver se vai ser um Double Kill Por ali O menino Bart Ele joga Vamos ver Ele já viu o bruxo Double Kill pro menino Bart Eu cheguei na hora certa Olha o menino Bart Levando todo mundo Enquanto isso A balévela tá aparecendo por ali Meus amigos Olha o Bart Com 9 kills por ali A Asgard A Malévola Já estão caindo De PQD E eles viram O menino Bart Com 9 kills Pra continha do Itaú dele Deixa eu ver o Breu O Breu já tá chegando E tá chegando perto dos meninos Meus amigos Tá caindo gente demais Por ali Deixa eu ver O que que tá acontecendo Os meninos por ali Deixa eu ver o Breu Olha só Eu não sei nem com quem eu tava Deixa eu voltar aqui Nos meninos da WR É WR contra WR Galera Vamos ver o Rolex Já levando o Joker de lobby Meus amigos O Rolex já com uma kill por aqui Agora tá chegando todo mundo O Soca FF já levou o Joker também É assim Não O Soca FF levou o Joker Ah o Joker era do outro né Gente eu tô ficando meio doida Porque é WL contra WR contra WR O Colucci já levando o Mago por ali também Meus amigos O negócio aqui tá brabo Olha ele Olha o menino Que eu nem sei como é em quem Mas eu tô Tô com o Soca FF Soca FF Agora só tem o Stellone por ali galera Só tem o Stellone por ali Ele tomou uma ali também Tá ajudando Eu acho que tava ajudando né É o amigo dele Então tava ajudando Meus amigos Tem muita coisa acontecendo por aqui Deixa eu chegar no Bart O Bart já tá com 10 kills por aqui Olha o menino Bart Menino Bart chegando perto ali Dos meninos da LDA Tem os meninos também na TD Por ali só tem o Daniel Por enquanto que eu tô vendo Aqui na minha câmera Levando o menino Zeus 11 kills pro menino Bart ASL Levando todo mundo Vamos que vamos Tem o Erivaldo aparecendo por ali Os meninos da OG Eu tô com o menino Bart por enquanto Deixa eu ver mais o que que tá acontecendo O Rocha acabou de levar mais um por aqui Olha o Rocha levando o Daniel Enquanto isso o Dito já tá tentando Levou o Zeus Tentando não Os meninos estão levando todo mundo Tem o MS por ali O menino Bart Já viu Deixa eu ver o que que vai acontecer Se o meu telefone não parar Porque agora que o Que a safe tá pequena Meu negócio fica parando Olha só os meninos da GW7 Chegando por ali Já foi derrubado pelo Bart O Bart já mandando mais um de lobby Eu tô por aqui Eu vou ficar Olha o Geão O Geão já tá aparecendo por ali Meus amigos Esse menino Bart joga muito Olha lá Então tá tomando muito Não deu O Euler conseguiu levar o Bart de lobby por aqui Galera de AK117 Só tem o Geão e o Euler por ali Agora ele tá tentando pegar Os meninos da SN Que tão por aqui Conseguiu Olha o Dito O Dito tá perto dele Vamos ver o que que vai acontecer por ali Meu Deus Eu nem sei o que aconteceu Eu acho que o Euler conseguiu levar Poxa Num lugar E eles já me tiraram de um Foi o Euler Mas eu acho que o Geão Foi também Agora só tem o Geão Não tem mais Acabou pros meninos da JW7 Por aqui O Bart com 12 kills Pra sua conta Mas ele tá aqui Coitado O menino Kulof Também com 10 kills Por aqui Do outro lado do mapa Meu amigo Ah tem muita coisa acontecendo Por aqui Eles tão chegando Perto um do outro O menino Kulof Tá por aqui Já com 10 kills Vamos ver o que que vai acontecer Por aqui Tem o Edustite ali Do outro lado Só tem o Edustite Por enquanto Meus amigos Deixa eu ver mais o que que tá acontecendo Deixa eu chegar aqui Nos meninos da DL Porque aqui tá tendo treta Olha o Apolo Aqui é treta demais Tô com o Bin Laden de novo Tô com o Yoda Yoda já com duas kills Deixa eu ver pra onde é que ele tá Tá apontando pra ninguém Meus amigos Olha o menino da TDA Por ali O Laelle já viu Vamos ver o que que vai acontecer Os meninos da DL Tá ali do outro lado Tem os meninos também O Bin Laden já matou o Dark Mas eu acho que tomou Não, não tomou ainda não Vamos ver se ele vai conseguir O menino tem que ir pra safe Tem que ir pra safe Meninos Deixa eu ver aqui Os meninos da WR De novo com os meninos Enquanto isso Eu saio O garoto já tá com 15 kills Por aqui galera O menino Bart já está com 15 kills Eu saio Ele faz mais 3 Mais 5 Mais 6 Os meninos da SN Tão demais A SN tá levando Todo mundo do mapa Eu tô com os meninos de novo Cheguei no Rocha Agora vai ter que vir Vai ter que vir todo mundo Porque a safe tá pequena O menino Dito já tá vendo O Edu Chichi O Edu Chichi tá ali Do outro lado galera Lá do outro lado Eu vou voltar aqui Eu vou voltar aqui Porque aqui também Tá tendo treta por enquanto Vamos ver Eu tô com o menino Rolex O menino Rolex já veio por aqui O menino já saiu Não deu pra ele galera Não deu Tô aqui com quem mais agora gente Tô com o menino de novo Tô com os meninos da DL Porque eu saio de um Voltei de novo pra cá Deixa eu ver o que que tá acontecendo O Dito já derrubou O Rolex Vamos ver se o Bart Vai conseguir levar mais alguém Olha só a K117 do menino Cantando por ali Enquanto isso tem o Edu Chichi Ali do outro lado Vamos ver o que que vai acontecer Por ali Deixa eu chegar no Lael O Lael tá por aqui também Deixa eu chegar no Latrel O Latrel tá chegando O menino Bart também tá chegando Chegou aqui perto do 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 Drop Verde Meus amigos Ele tá cercado Os meninos da SN Estão cercados por aqui Vamos ver o que que vai acontecer Levando o Lael Mais um Bart por aqui 16 kills pro menino Olha o Bin Laden por ali também Meus amigos Que que é isso Que esprezada foi essa Bart 17 kills Vamos ver se vai vir mais um É o menino Latrel Meus amigos O que que é isso Vamos ver o Dito por ali Agora só tem os meninos da DL Agora só tem mais um Vamos ver quem é que vai levar Só tem o Latrel por ali E não tem mais um Rocha Levando a terceira queda De novo Os meninos da SN Meu Deus O menino fez 17 kills Sozinho 18 Sei lá quantas que o menino já tinha Já até me perdi E não tem mais um E não tem mais um